E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ninguém disse ainda, talvez por pena, mas o governo de Jair Bolsonaro sofre um apagão político-gerencial. A nova administração vive uma pane antes de completar três meses de existência. De acordo com uma lei não escrita da política, esse seria um período em que o presidente teria direito a uma tolerância para se estabelecer no poder e deflagrar os seus planos. Mas Bolsonaro conseguiu transformar lua de mel em pesadelo. Fez isso sem a ajuda da oposição. O governo dividiu-se em quatro grupos. A ala dos superpoderosos, o bloco circense, o núcleo militar e o puxadinho dos filhos. Na ala dos superpoderosos, a reforma previdenciária de Paulo Guedes subiu no telhado. E o pacote anticrime e anticorrupção de Sérgio Moro passa por um processo de lipoaspiração num grupo de trabalho da Câmara. No bloco circense, Vélez Rodrigues leva o MEC à corda bamba. E a estilista Damares Alves diverte a plateia ensinando que meninas vestem rosa e meninos vestem azul. O núcleo militar cumpre a ordem de organizar a estapafúrdia comemoração do aniversário de 55 anos do golpe de 64, enquanto estuda uma maneira de tutelar o presidente. E o puxadinho dos filhos dedica-se a ajudar o pai-presidente a tocar fogo no circo. Após sofrer uma derrota vexatória na Câmara, com a aprovação da emenda que ingessa mais um orçamento que a pasta da economia queria liberar, Bolsonaro diz que vai dialogar com presidentes e líderes dos partidos. Para fazer isso, talvez tenha de ficar fora de si, pois não está habituado a sentar-se à mesa. Acostumou-se a virar a mesa. Para Bolsonaro, o bom diálogo é quando ele consegue obrigar o interlocutor a calar a boca. Ou o capitão revoluciona sua personalidade, ou o apagão do governo desligará o Brasil da tomada. Boa noite.